Meus amigos e minhas amigas de Santana da região, de Palmeira dos Índios ao sertão e ao sul do país, eu quero agora tratar de um assunto que lamento muito, a irresponsabilidade do prefeito de Palmeira dos Índios, o Júlio, Júlio, o que é que tá havendo, Júlio? Você perdeu o amor? Como é que você vai pra Petrolina buscar a estátua de Frei Damião pra homenagear ele, pra estar lá em Canafístua, essa homenagem justa a ele e de repente você viaja e manda suspender, não de agora, tá com o mês, desde que a sua mulher perdeu a eleição pra deputada, a doutora Flávia Cavalcante, que você pegou, tirou a ambulância da comunidade lá, do Cafundó, do Cafundó de Palmeira dos Índios, a pessoa fazendo hemodiálise terça, quinta, sábado, três vezes. Júlio, deixa eu te dizer uma coisa, esse recado vai pra você, vai para a prefeita Cristiane Bulhões e vai para o irmão dela daqui de Santana, onde ele teve 12 mil votos, 10 mil votos hoje, não há 12, de Santana do Ipanema, o nome dele é Esnaldo Bulhões, Esnaldo Bulhões, que vocês estão no poder há 20 anos, só agora, interruta, é, foi da mãe para o marido, para a filha, para a prefeitura, mas não faz investimento para que a nossa cidade venha tratar bem os pacientes que sofrem de hemodiálise. Não se admite que há décadas, Palmeira dos Índios, que sempre teve deputados, que traziam as coisas para Santana, Jota Duarte, Gervasio Raimundo, Marcelo Vito, né, o deputado dos Gaias, que teve logo dois, Elenildo Ribeiro, Palmeira dos Índios, os candidatos, seus filhos, sempre trouxeram inovação, projetos e coisas que beneficiassem a população de Palmeira dos Índios. Aqui não, o daqui é matando na unha, é, esse que está aí, passou quatro anos, ganhou de novo, ganhou porque empregou 3 mil pessoas na prefeitura, um tribilhão de pessoas lá dentro do hospital, para dar o voto casado, é, naquela, é, é, deixa, deixa, eu não vou, mas, ganhou de novo, será que vai repetir o que ele fez anteriormente? Ah, não, não vai repetir não, porque o outro presidente, era Bolsonaro, era contra, não atendia, isso é conversa, vocês têm o orçamento aí, o orçamento secreto, você tira dinheiro e bota dinheiro para onde você quer, é, Isnaldo, é incompetência sua, que passou 20 anos na Assembleia, deixando as pessoas magrinhas, irem para Maceió, Parapiraca ou Palmeira dos Índios, fazer modiálise, você não sabe o que é a pessoa, já que, você querer viajar mais na vida, e, de repente, ter que enfrentar 4, 5, 6 horas de transporte para fazer modiálise. Graças a Deus, nós temos saúde e que Deus nos consiga, assim, preservar com a saúde, deputado. E, Cristiane, também, você, médica, e a senhora também, Renil de Bulhões, que teve no poder 8 anos, o seu marido 4, e será que vocês não olham o sofrimento das pessoas? O Hospital Bonito, é o segundo maior do Nordeste, mas não se faz hemodiálise, é apenas receber um tratamentozinho, um esparadrapo, ali, parir o menino, quando não mata, quando não mata, mas tudo manda, manda Parapiraca, isso aí é um corte profundo, isso aí tem que ser arapiraca, não, manda para Cururipe, chega em Cururipe, a gente se serve de ridículo, as enfermeiras, os médicos, dizem, fez de onde? Do Hospital de Santana? Oxente, o Hospital de Santana não tem condições de fazer um negócio desse? É assim que nos tratam, deputado. Cadê? Cadê as máquinas de modiálise? Que carimbão lutou tanto, também, para trazer para cá, para Santana? Santana, e terminou indo para São Miguel, porque não receberam aqui em Santana, não prepararam a sala, carimbão, que perdeu a eleição, ó, durante, deixa eu me lembrar aqui, precisava de uma sala para 12 a 20 máquinas, mandou preparar, não prepararam, ele mandou para São Miguel para não perder, você está compreendendo? E eu vendo assim, meus amigos, Fernando Fotógrafo, Maria José, aquela senhora que é vendedora, a ex-esposa do Matheus, sofrendo, e outros amigos, para fazer mal de ar, aí vão, vão, entendeu? E aí tem uma meta na prefeitura, outra meta, 12 anos, 14, hein? E não olhar para Santana, e ainda chega, lamentavelmente, esse responsável de Palmeiras dos Índios, chamado Júlio, e tira a ambulância, e a senhora andando, a pé, para ir para Palmeiras, sair do Cafundó, é, e tirar a ambulância, que vocês, gestores, Deus livre vocês, de amanhã, vocês precisarem de uma situação dessa, porque no dia que vocês precisarem, vocês terão condições até de botar uma máquina dentro do quarto de vocês, de não sair de casa, estão compreendendo? Enquanto isso, os pobres coitados, têm que acordar 4, 5 horas da manhã, para pegar uma ambulância, para irem para outras cidades, e Santana do Ipanema, tem de forma mesquinha, covarde, vergonhosa, um deputado faz de conta, que vocês votam também em Santana, que vocês deviam também olhar, se vendem, eleitores que se vendem, agora, que vocês também não precisem, amanhã, de a modiase, viu? Vocês que votam mal, que pegam aí, votam nesses candidatos, que não tem amor à saúde, e que não olham para o emprego, para o desenvolvimento da cidade, então, continue! Ah, a minha tia tem que fazer modiase, era piraca, bichinha, mas você vota errado, você vota em quem nunca trouxe as máquinas de modiase, para acabar com esse sofrimento das pessoas, e esse outro incompetente lá de Palmeiras dos Índios, que graças a Deus, ele e a daqui, é o último ano de mandato deles, eles não vão ser mais candidatos à reeleição, chega de massacrar o povo, de humilhar, chega de humilhação, entendeu? Agora, lembre-se de uma coisa, bote no coração de vocês, as máquinas que vocês negam hoje, não venha botar Bolsonaro, Lula, quem quer que seja como culpado, não, a culpa é de vocês, porque vocês já deviam ter tido coragem para se juntarem com o carimbão, quando ele quis trazer as máquinas, pediu para adaptar a sala, adaptar, como aqui a rádio, faz uma tomada ali, puxa a água da cular, a água da mineral que vem aqui para o bombeamento da modiase, e não fizeram, e a gente perdeu para São Miguel dos Campos, hein? A gente perdeu para São Miguel dos Campos, até quando vai continuar essa dobradinha, Palmeira e Julho, Cristiano e Julho, preparando, acabando com o sentimento das pessoas. Que Deus abençoe a vocês, a nós, para que a gente nunca precise sentar em uma máquina daquela três vezes por semana, viu gente? Para lavar o sangue. Mas é assim, que Deus abençoe, esse é apenas o preâmbulo aqui. Quem sabe se agora o deputado não cria coragem, né? De acordar cedo e bater lá na porta do Ministério da Saúde e trazer essas máquinas para o hospital de Santana e do Ipanema. Quem sabe se nesse mandato ele não vai acordar cedo para lutar pelas coisas de Santana. Talvez sim, é período de eleição, daqui a pouco, né? Vai querer se perpetuar no poder, aí pode ser que que trate você, hein? Que amanhã pode estar reclamando que não tem mal de asa ou por um parente ou um amigo. Você é culpado de Santana e do Ipanema e de Palmeira dos Índios também. Entendeu? De ter vontade, de ter colocado pessoas que não têm sentimento. Entendeu? Que gostam só de foguetório, de festa. Foguetório e festa. E quando chega em casa, a geladeira está entupida de comida, graças a Deus. Né? E você inventar num quartão de ar-condicionado como eles têm, vai estar lá matando a muriçoca. Eita! Eita! Entendeu? O ventilador ru, 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 ru. Sem ter nem aquela tampa da frente, de vez em quando, enganchando os seus cabelos. Tá ouvindo? Ah, mas você não gosta assim? Então fica assim. Entendeu? Não cobre não. Deixa esse dinho aí fazer se quiser. Se não quiser, mas eu peço, eu falo, porque tem pessoas com mais dor, mais sofrimento do que você, eleitor, que vende o voto, é, que não sabe o dia de amanhã. aí eu vou falar aqui para outros 40 mil santanenses e outros 60 mil palmeirenses que precisam, sim, de atendimento e de um prefeito justo e verdadeiro. Volto já! Tchau! Tchau!